Salve, salve, pessoal! Meus queridos e minhas queridas! Último vídeo, então, direto na tela. Olha só, questão de número 82. Para interpretar adequadamente o ECA, questão da FunRio, lá, fundamentado no artigo 6º. Artigo 6º. Para interpretar adequadamente o texto do ECA, deverão ser levados em conta os seguintes aspectos. E aí, no artigo 6º, nós vamos encontrar o quê? Os fins sociais, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos. O resto a gente encontra, não. A prevalência absoluta por direitos e prioridades. A condição privilegiada da criança e do adolescente como pessoas autônomas. Isso não está. Eu vou até ler aqui para vocês. Deixa eu mudar aqui a câmera. Vamos lá, olha só. Está lá no artigo 6º. Na interpretação dessa lei, levar-se-ão em conta, artigo 6º, os fins sociais a que elas se dirigem, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. Professor, mas em outros momentos do ECA, a gente vê essa história da criança como uma pessoa e tal, não sei. Cara, identificou qual que é a caixinha? Fica só nessa caixinha. Você não viu nenhuma questão aqui que você precisou, tipo, fazer uma mescla, uma visão, ter uma visão um pouco mais ampla? Não. Por quê? Primeiro, porque a banca não quer recurso. E segundo, porque as outras conduzem a um erro. O que você tem aqui no inciso número 4, no item 4 e no item 5, não estão ipsis literes dentro do ECA. Então, a confusão forçada pelo examinador, ele sabe que muita gente confunde. Cuidado. Questão número 82, então, gabarito letra B. Artigo 6º. Questão número 83, a famosa funcerne. Pois é, de acordo com o ECA, acrescido e tal, patati patatá, nos termos do referido ECA, a alternativa que constitui uma das linhas para a ação da política de atendimento. Então, nós estamos falando da política de atendimento dentro do próprio ECA e aí nós vamos lá, lá para os artigos de número 87, 87 e artigo de número 88. Gente do céu, por favor, para tudo o que está fazendo agora. Se você chegou até o final, acredito que você quer passar mesmo o seu concurso e escreve isso. Pega o seu ECA. Seu ECA está lindo. A essa altura ele está comentado por você e não tem melhor pessoa para te ensinar do que você mesmo. Você sabe como é que você funciona. E você vai lá para o seu artigo de número 88 e o artigo de número 87 vai escrever o seguinte. Não confundir o que está dentro do 88 com o de 87. Por quê? O artigo de número 88 vai falar de diretrizes da política de atendimento. Anote aí. Diretrizes da... Isso aqui pode salvar a sua vida. De atendimento. O artigo 87 fala das linhas de ação da política de atendimento. Da política. Ok? Então, a nossa questão vai falar do quê? Das linhas de ação da política de atendimento. Então, ela vai falar do artigo de número 87. Concorda comigo? Se aparecer alguma coisa do artigo 88, você não marca. Não marca. E eu quero aqui a correta. Letra A. Proteção jurídica social por entidade de defesa dos direitos da criança e do adolescente, etc. Ok. É a letra A. É a nossa resposta correta. A letra A, vocês vão encontrar a fundamentação dela no artigo 87. Artigo 87. Inciso de número 5. Está lá. Proteção jurídica social por entidade de defesa dos direitos da criança e do adolescente. Maravilha? Não confunda o resto. Essa é a dica. E aí eu boto um pontinho de exclamação aqui, porque isso daqui de verdade pode salvar a sua vida. Ah, professor, quase não cai. Caiu aqui pela primeira vez. Tudo bem. A gente está estudando para o que cair. Perfeito? Questão 83, Gabriel Letra A. Questão número 84. Leia as afirmativas a seguir. E aí a gente quer saber quais das afirmativas são verdadeiras e quais são falsas. Aqui nós temos uma mistureba grande com a Lei Maria da Penha. Está certo? A primeira assertiva, ela é falsa, eu não vou entrar nisso, mas ela trata não da violência moral e sim da patrimonial. Isso aqui não é ECA, é a Lei Maria da Penha. Patrimonial. Está certo? A violência patrimonial. E eu quero tratar com vocês do inciso número 2, do inciso, aliás, do item 2. O adolescente tem direito à identificação dos responsáveis pela sua apreensão, devendo ser informado acerca dos seus direitos. Está coerente com ECA? Está. Está sim. Isso está lá no artigo de número 106. Parágrafo único. Parágrafo único. Está no parágrafo único. Pronto. Não tem nada dentro do parágrafo único, não. Então, a 2 está correta. A primeira está falsa. Gabarito, letra C. Letra C. 84, gabarito, letra C. Questão de número 85. Mesmo esquema, vamos ver o que está certo e o que está errado. Verificada a prática de ato infracional. A autoridade competente não pode aplicar ao adolescente medidas como advertência ou a obrigação de reparar o dano, ainda que previstas no ECA. Ok? Não. Peraí, pode sim. São as medidas sócio-educativas lá. Medidas sócio-educativas. Artigo de número 112. Falso. A fundamentação está no artigo de número 112. Perfeito? A essa altura você já guardou. Tem gente que cria mnemônico e tal. Dá uma olhadinha no mnemônico que eu descobri. Eu nunca usei esse mnemônico, não. Mas eu falo para vocês porque eu achei interessante. É o paleo. Paleo-o. Então, aqui vocês conseguem formar a palavra paleo. Prestação de serviço à comunidade, advertência, liberdade, inserção em regime de símbolo e liberdade, internação com estabelecimento educacional, obrigação de reparar o dano e qualquer uma das previstas no artigo 101. E, um, paleo-o que, né? Qualquer uma. Agora faz sentido. Perfeito? 2. 2. Promover a construção insolidificável ou no seu entorno sem autorização da autoridade competente. Sem autorização? É meio errado, né? Artigo de número nenhum. Eu não faço nem ideia de onde é que saiu isso. Nem ideia. Porque isso aqui não tem a ver com o ECA. Isso aqui não tem a ver com o ECA. A primeira tem a ver com o ECA. Não tem relação com o ECA. Essa prova daqui é interessante. Eu já tinha resolvido ela antes. Ela tem uma série de questões, assim, às vezes de trânsito, de construção e tal. Isso aqui está lá na lei número 9.605 de 1998. Não tem nada a ver com o que a gente está querendo aqui. Está errado também. Falso. Está errado. Então, as duas afirmativas são falso e cabarelo letra D. É só a primeira. A segunda, eu não quero nem que você preste atenção nela. Questão número 86. Olha só. De acordo com o ECA, é dever do Estado. Dever do Estado. E a cabeça já vai. Falou em dever do Estado, ela já vai lá para o aspecto educacional. Já tivemos uma questão antes de uma outra banca falando do aspecto educacional. Vai para o artigo de número 54. Gente, de verdade. Com o tempo, vocês vão começar a pegar esses artigos. É normal. Eu não espero que com esse mini curso que a gente está fazendo aqui de resolução de questões, vocês tenham o mesmo nível de conhecimento que eu já tenho cultivado há quase oito anos. É normal. Mas, eu garanto para vocês, com o tempo, vocês vão conseguir isso até mais rápido do que eu. Tá, aqui está bem sistematizado. Letra A. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede privada de ensino? Que história é essa? Atendimento preferencial? Não. Lá no artigo 54, nós não vamos encontrar isso. No artigo 54, essa história de atendimento educacional especializado... Não, não rola. Letra B. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e de criação artística, segundo a criação artística, segundo a capacidade de cada um. Inciso número 5. Do artigo 54. Ok? Então, está correto. O gabarito vai ser a letra B. De bola. Proibição do ensino noturno regular ao adolescente e trabalhador. Não, vai ter a oferta de ensino noturno. Inciso, inciso de número 6. Atendimento em creche para a escola das crianças do 0 a 6 anos de idade. Caraca, professor! Atendimento em tal a creche... Eu lembro que essa data daqui, de 6 anos, era um pouquinho estranho, não é? Por quê? Porque são 5 anos, não são 6. E aqui nós estamos tratando, vocês já devem ter percebido, com o inciso de número 4. Deixa eu ver de onde é que saiu esse atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede privada. Gratuidade, ensino médio, portadores de deficiência... Inciso 3. Pronto. Bem comentadinho, gente. Vocês estão tendo 100 questões, 100% comentadas. Espero que vocês estejam aproveitando. Questão de número 86, gabarito letra B. Questão de número 87. Questão de número 87. Outra querida questão, que sai da combinação do artigo 106 do ECA com o artigo 104. Artigo, artigo. Qualquer adolescente pode ser privado de sua liberdade, ainda que sem o flagrante de ato infracional, ou sem ordem escrita e fundamental de autoridade judiciária competente. Que história, gente? Nenhum adolescente... Está lá no artigo número 106. Nenhum adolescente será privado de sua liberdade, senão em flagrante de ato infracional, ou por ordem escrita. Tem que ter uma coisa ou outra. Não dá. A primeira já está errada. Vamos dar uma olhadinha na segunda? Para os efeitos do ECA, diante da prática de ato infracional, deve ser considerada a idade do adolescente a data do fato. É exatamente o que está escrito. Não é a data da apreensão, não. A data do recolhimento do sujeito, não. É a data do fato. Está correto. Gabarito, então, letra C. A 2 é verdadeira e a 1 é falsa. A 27, gabarito, letra C. Questão de número 88 da mundialmente desconhecida Fafipa. Ah, um grande abraço para quem conhecer essa banca aí. Queremos a correta. Vem comigo, então. Letra A. A permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento institucional não se prolongará por mais de três anos, salvo comprovada necessidade que atenda ao seu superior interesse, devidamente fundamentada pela autoridade judiciária. Excederá por mais de três anos, salvo comprovada necessidade que atenda ao seu superior interesse. Maravilha. Na verdade, em nenhuma hipótese vai ser prolongado, né? Esse acolhimento institucional em nenhuma hipótese. Isso vai estar no artigo 121, parágrafo terceiro. Parágrafo terceiro. Letra B. A falta ou a carência de recurso material constitui motivo suficiente. Eu já paro de ler. O que vier depois disso está errado. Eu já sei que está errado. Letra B está errado. Artigo de número 23. Letra C. Entende-se por família extensa a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes. Letra C. Está correta? Não. Parágrafo único. Artigo 25. Parágrafo único. A família extensa é aquela que se estende para além da unidade dos pais e filhos da unidade. Família extensa. Não vai confundir aqui com família natural. A família extensa ou ampliada é aquela que se estende para além das unidades da unidade pais e filhos ou da unidade do casal formado por parentes próximos com os quais a criança ou adolescente convive e mantém vínculo de afinidade e afetividade. Então, é bem mais. Isso aqui é família natural. Confundiram. Letra D. Que é a nossa correta, porque só sobrou ela. Quanto ao direito da educação, a direito dos pais ou responsáveis de ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais. Artigo de número 53. Parágrafo único. Linda e maravilhosa. Questão número 88. Gabarito letra D. Questão de número 89. Vamos lá? Queremos a correta. Considera-se criança para os efeitos da lei a pessoa até 11 anos de idade. O olho já bate. Já sabe, está no artigo 2º. Letra B. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente esse estatuto às pessoas entre 18 e 23 anos. 21 anos de idade. Está errado. Artigo 2º. Parágrafo único. Parágrafo único. Letra C. Toda criança ou adolescente que estiver inserido em programa de acolhimento familiar ou institucional terá sua situação reavaliada no máximo a cada 3 meses. Artigo 19. Parágrafo. Acho que são 2,6 ao contrário. Parágrafo 1º. É a cada 3 meses. E letra D, que é a nossa correta. Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 89, gabarito letra D de dado. Questão de número 90 agora. Se achou que não ia chegar até o final comigo, está chegando. Meus parabéns, de verdade. Queremos a incorreta. Nós queremos aqui a nossa incorreta. Eu vou pedir licença para ir direto, então, para a incorreta. Letra B é a nossa resposta. A prestação de serviços comunitários consiste na realização de tarefas gratuitas de interesse geral por período não excedente a 6 meses, junto a entidades assistenciais, hospitais, escolas e outros estabelecimentos congêneres, bem como em programas comunitários ou governamentais. Faltou, mas eu coloco aqui. Comunitários ou governamentais. Só para você completar no seu material, caso ele não esteja. Isso é que está lá no artigo 17. Desculpe, artigo 117. Ufa, está ficando doido aqui. E lá fala da prestação de serviços comunitários. Fala, prestação de serviços comunitários. Perfeito? Só que a gente está falando aqui em um prazo máximo de acesso, nessa letra B. Não excedente a 6 meses, junto a entidades assistenciais, bem como o interesse geral consiste. Ok, o erro está aqui. Na verdade, lá no parágrafo único, no parágrafo único não, é? Não, não, não tem parágrafo único não. Ainda é no carpet do artigo número 117. Bem como os programas comunitários e tal, governamentais, está sendo falado lá na letra B. É que não apareceu para vocês, gente. Desculpe. Não tinha como vocês adivinharem aqui. Deixa eu me voltar aqui para a tela. E eu procurando o erro na tela, não tem. Essa daqui eu acabei copiando. Em algumas questões eu acabei copiando e colando sem o finalzinho. Então, na letra B, e eu acho que no material de vocês isso já está expresso, já está bem tranquilo, tem o seguinte, deixa eu me pegar aqui. Ok, as tarefas serão, na letra B ainda, as tarefas serão atribuídas conforme as aptidões do adolescente devendo ser cumpridas durante jornada máxima de 40 horas semanais. Não são 40 horas semanais, no máximo 6 horas, 8 horas semanais. Isso vai estar no parágrafo único. Eu procurando o erro, meu Deus, onde é que está? O erro foi meu na hora de colocar aqui no PowerPoint. Então, no máximo 8 horas semanais. Perfeito isso? 8 horas. Opa, o erro está na letra B. Máximo de 8 horas semanais. Então, o artigo 117, conjugado com o parágrafo único. Maravilha! Questão de número 90, gabarito da letra B. Questão número 91. Garantia de prioridade para crianças e adolescentes, compreende, segundo o ECA. Caraca, garantia de prioridade. Nossa, eu já vi isso 200 vezes. Está lá no parágrafo único do artigo 4º. Parágrafo único. Maravilha! Então, tem lá. Quais são os itens corretos? Gabarito, letra B de bola. Por quê? Tem lá. Primazinha, receber proteção e socorro em quaisquer, a depender e socorro em quaisquer. Está escrito errado, não foi culpa minha. A depender da situação. Não está escrito isso lá, não. Então, item 4, destinação privilegiada de recurso nas áreas relacionadas com a saúde. Nas áreas relacionadas, na verdade, com, não é a saúde, com a infância e adolescência. Entendido isso? Aí tem lá. Primazinha de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. A depender da situação, não. É em quaisquer circunstâncias. Tem criança e tem adolescente, tem que ser socorrido primeiramente. 91. Gabarito, letra B de bola. 92. Quanto aos maus-tratos infantis, é correto afirmar que? Correto. Eu quero a correta. Eu digo isso porque, às vezes, eu vejo escrito assim, em letra garrafal, correto. Aí eu vou procurar a errada. Então, eu já grifo para não ter nenhum tipo de problema depois. Letra A. A pobreza e a carência de recursos materiais se constituem em fatores de risco para a negligência, sendo em si as suas causas. Gente, a causa da negligência e a pobreza nunca na vida. Eu acho que não tem nada a ver até essa questão com o eco, mas tudo bem. Vamos ver. Eu acho que não. Essa aqui não tem, não. Foi um eu meu. Muitos casos de maus-tratos infantis ocorrem por gerações, pois os pais atuam de forma como foram cuidados quando pobres. Gente, ser pobre não é crime, não. Crianças que sofreram negligência ou abuso nunca apresentam cansaço, problemas emocionais. Apresentam, sim. Letra D. Crianças que sofreram negligência ou abuso podem se apresentar com aparência emocional completamente normal. Pode. Isso daqui pode acontecer. Pode acontecer, sim. Letra E. Só não existe suspeito de abuso quando o padrão das condutas sugere que a lesão não foi acidental. Eu posso ter abuso psicológico. Cuidado. Então, não necessariamente está relacionado com lesão. 92 não tem nada a ver com ECA, mas é bonitinho. E aqui uma coisa importante com relação a esse assunto de violência. Então, às vezes a gente encontra no edital falando sobre ECA e tal, e aí, sei lá, tem edital falando de psicologia jurídica, e aí cai questão de violência. Então, eu volto a dizer. Talvez seja interessante que você, caso seja edital, traga alguma coisa sobre violência, conduta do psicólogo em condutas e tal. Se você achar necessário, por favor, estude um pouco além e vá falar, vai estudar um pouco de violência, sinase e tal. Isso daqui é importante. Último ponto aqui com relação a essa questão número 92, é interessante. Assim que eu entrei no serviço público, várias palestras, foram seis meses estudando com a nata do Brasil e, claro, depois a gente foi para o serviço público trabalhar mesmo e viu que uma coisa é a teoria, outra coisa é a vida real, são coisas bem diferentes. E uma das coisas que mais me marcou foi o seguinte. O progresso social, que a gente... isso aqui não tem nada a ver com ECA, nem com concurso, mas é uma informação que eu acho que é muito relevante. O progresso social, ele se dá de forma geracional. Então, o ideal é que os filhos tenham condições melhores de estudo, de saúde, de educação, de segurança pública, que é importantíssimo aqui no Brasil, melhores, condições melhores do que os pais. Então, a gente sempre pensa em políticas afirmativas, que eu sou bastante a favor, claro, com algumas exceções, mas sou bastante a favor, é necessário que o Brasil tenha isso. No entanto, além das políticas afirmativas, nós temos uma série de outras políticas relevantes que precisam ser discutidas à luz dessa visão. Então, assim, meu pai não teve pai, meu pai me criou do jeito que ele conseguiu me criar. Teve uma série de defeitos, mas teve muita coisa boa também. Então, eu tenho que criar o meu filho melhor do que o meu pai me criou. E não estou dizendo dar toda a liberdade, dar noninho ou, sei lá, Iaculti ou Dolinha, não estou dizendo isso, eu estou dizendo que eu tenho essa obrigação. Então, a perspectiva de desenvolvimento da humanidade tem a ver com esse padrão geracional, de você poder oferecer mais para os seus filhos do que os seus pais te ofereceram. É ser um pai ou ser uma mãe melhor do que o que você recebeu, tá certo? É o geral, nem sempre funciona. Às vezes a gente olha assim, nossa, jogou fora tantos anos de evolução, Darwin ficaria bem assustado. Mas, claro, brincadeiras à parte, chacotas à parte, é importante que você bote isso na sua cabeça, que às vezes o fato daquela pessoa, por exemplo, que, sei lá, se matou para trabalhar e tal, para colocar um filho na faculdade, foi algo positivo para a narrativa daquela vida, daquela história. Recebendo auxílio ou não, ajudando ou não, mas foi necessário. E aí você vai ver que os filhos vão acabar indo um pouco mais longe e vão conseguir jogar os filhos dos filhos cada vez mais longe e assim por diante. Perfeito? Isso não impede, por favor, e olha a minha história, isso não impede que aquele cara que seja filho de alguém que ganhava dois, três salários mínimos, depois consiga passar num concurso público e dar esse salto. Eu não estou dizendo que é uma condição progressiva, tanto é que você está fazendo um concurso público e um dos motivos eu sei que é esse, é dar esse salto qualitativo na sua vida. Tranquilo? Essa foi a minha história de vida e eu acredito muito no concurso público por conta disso. É um salto mais rápido que a gente dá do ponto de vista geracional. Falei demais, questão número 92, gabarito letra D. Questão de número 93, dá uma olhadinha aqui comigo nessa questão de número 93, bem rápido e bem fácil. Quanto aos maus-tratos e negligência no cuidado da criança e adolescente, é correto afirmar que, letra A, questão 93, a pobreza, ah tá, essa aqui já é outra questão, questão número 93, eu achei que eu estivesse repetindo já. Os maus-tratos contra crianças e adolescentes são formas de violência graves, tanto pelo número de vítimas que fazem, como pelas sequelas negativas que deixam. Maravilha, não tem a ver com ECA, tem a ver com violência, mas a gente já marca a letra A, que é a letra mais bonita do alfabeto. Questão número 94, olha só, questão número 94, acerca das medidas de proteção à criança e adolescente, assinada alternativa correta, questão número 94. Se bem que a 93, não, desculpe gente, a 93 nós podemos fazer uma relação com ECA, sim, com o artigo de número 13. Dá pra fazer uma relação com o artigo de número 13, perdão, me empolguei aqui falando. Questão número 94, agora sim, que era correta, na aplicação das medidas, levar-se em conta estritamente as necessidades repressivas. Gente, pelo amor de Deus, o ECA tem uma visão restaurativa, não tem essa história de olho por olho, dente por dente, é diferente do Código Penal, bem diferente, e está correta. O que está errado é essa assertiva, a perspectiva do ECA está correta. Letra B, considera-se atualmente ato infracional apenas a conduta descrita como crime. Não, a contravenção também. E aqui vocês vão encontrar a fundamentação no artigo 103. Na letra A, vocês vão encontrar a fundamentação no artigo de número 100. Artigo de número 100. Letra C, considera-se atualmente o ato infracional apenas a conduta descrita como contravenção penal. Mesma coisa. Artigo de número 103. Letra D, nenhum adolescente será privado de liberdade senão em flagrante ato infracional ou por ordem escrita e fundamental de autoridade judicial competente. É a nossa resposta correta. Linda e maravilhosa, artigo de número 106. Letra E, a internação antes da sentença pode ser determinada pelo prazo máximo de 45 dias. 45 dias. Perfeito? Está errado. A fundamentação é o artigo de número 108. Artigo, questão de número 94, foi gabarito letra D. Questão de número 95. Privar a criança ou adolescente de sua liberdade procedendo a sua apreensão sem estar em flagrante ato infracional ou inexistindo ordem escrita de autoridade judiciária competente é crime sujeito a... E aí está lá no artigo de número 230, que é copiado e colado. Detenção de seis meses a dois anos. Gabarito, letra B de bola. Gabarito, letra B de bola. Antes de a gente passar para a próxima questão, 230, né? Vamos lá. Eu tinha falado isso em vídeos anteriores, mas acho que não ficou tão enfatizado. Então, para não dizer que não falei, para não dizer que eu não falei das flores, tá? Eu quero que você, ao terminar tudo isso, você estude com muito carinho, faça uma tabelinha, enfim, a parte lá dos crimes em espécie, que aí você vai notar que nos crimes em espécie você tem detenção. Um monte de detenção. Detenção, detenção, detenção. Crimes em espécie. Vai do 228, e é um pouquinho longo, até o 244B. Maravilha? Crimes em espécie. No outro grupo separado, nós temos as infrações administrativas, que tem uma natureza bem diferente. A forma de punição também é um pouco diferente. Vai do 245 até o 258C. Dá uma estudada, dá uma sistematizada a isso, para você não abrir a prova, né? Como aconteceu uma vez comigo, abrir a prova. Que sustinho. O que é isso? Do que está sendo falado aqui? Era uma prova da minha área, da área da psicologia. E deu sustinho, e aí, enfim, criou psicologia nova para que nenhum aluno tivesse que passar novamente por isso. Perfeito? Então, dá uma estudada nessa última parte, porque você tem que fazer valer a pena para não ter sustinho. 96, gabarito letra B. Questão, perdão, 95, gabarito letra B. Questão de número 96. Dá uma olhadinha aqui comigo. Nós queremos as corretas. Nós queremos as corretas. Eu vou pedir licença para ir direto para a errada. A adolescente e aprendiz maior de 14 anos não são assegurados os direitos trabalhistas e previdenciários. Caraca, bem tranquilo. Tudo bem. A primeira está no artigo 60. A segunda está no artigo 62. A terceira está no artigo 65. A quarta vai estar no artigo 60... Aliás, a... Eita, troquei. A quarta está no artigo 65. A adolescente... Na terceira está no artigo 65. 60, 62, 64. Pronto. Pronto. 65 e 66. Na ordem. Pronto. Maravilha. Está certinho. 66. Questão número 96. Gabarito letra D de dado. D de dado. Questão número 97. O capítulo 5 do ECA dispõe sobre o direito à profissionalização e à proteção ao trabalho. Nós estávamos dentro desse campo, vocês lembram disso. E aí, da junção do 64 com o 65, nós encontramos a resposta. O referido de estatuto assegura objetivamente ao adolescente e aprendiz maior de 14 anos o quê? Direitos trabalhistas? Sim. Direitos previdenciários? Sim. Bolsa aprendizagem? Não. Lembra que eu falei que eles iam fazer essa confusão. Trabalho protegido? Cara, trabalho protegido ele está coerente e tal, mas é para a pessoa com deficiência, né? Cuidado. Cuidado. São direitos trabalhistas e previdenciários. Perfeito? E aí, a bolsa aprendizagem é garantida ao adolescente até 14 anos de idade. A partir dos 14, não. Cuidado. Maior de 14, está aqui. Então, dá uma lida no artigo 64 ou 65 para não ter nenhum tipo de confusão. Gabarito, então, letra D de dado. É a letra D. Questão número 98. Lembrando, bolsa aprendizagem tem lá, tem. Trabalho protegido tem, para a pessoa com deficiência. Bolsa aprendizagem até 14 anos de idade. Questão linda. Vou colocar um coraçãozinho. Funcerne, te amo. Adorei essa questão. Mentira, não amo não. Dá muito trabalho essa banca. Questão número 98. Questão de número 98. Vamos lá. A opção que apresenta um direito do adolescente privado de liberdade é? Eu quero um direito do adolescente privado de liberdade. Qual que é? Letra D. Encaminhamento a curso ou programas de orientação. Caramba, eu tenho que pensar de acordo com o artigo 124. 124. Se não estiver no artigo 124, o que eu faço? Faço qualquer outra coisa, mas eu não marco. Então, cuidado. A letra A não vai estar lá. Letra B. Internação e estabelecimento educacional. Está no 124? Cuidado. Não está. Letra C. Peticionar diretamente a qualquer autoridade. Está no artigo 124. Vocês estão percebendo como é que, às vezes, a gente precisa utilizar artimanhas para conseguir realizar a resposta? Porque lá no 124, nós temos os direitos das crianças e dos adolescentes privados de liberdade. Certo? Maravilha. Letra D. Direito de solicitar a presença de seus pais ou responsável em qualquer fase do procedimento. Isso daqui está lá no artigo 111. Olha que malandragem. Artigo 111. Não está no 124. E, gente, isso daqui não é um direito. Isso aqui é uma garantia. Outra questão bonita. Eu boto coraçãozinho. De verdade. Foi bem elaborada essa questão. 98, gabarito. Letra C. Viu que dá para dificultar? Você acha que não dá para dificultar? Dá sim. Questão de número 99. Queremos a correta. Na aplicação das medidas, será levada em conta estritamente as necessidades repressivas. Eu tenho a impressão que já viu essa questão. Está errado. Letra B. Considera-se totalmente ato infracionar apenas a conduta descrita como crime. Contravenção. Ah, a gente já resolveu essa. Então, está repetida. Gabarito de letra D de dado. Nenhum adolescente será privado de liberdade. Maravilha. Aqui está no 112. É a conjugação do 112 com 100, com 103. 100. 103. 106 também. Tem mais algum? Acho que o 108. 108, tá. E o 108 são os artigos que vão ajudar vocês. 99, Gabarito de letra D. Questão de número 100. Última questão. Vamos lá. Direto do artigo de número 230. É copiado e colado. E acho que a gente também já resolveu essa. Privar a criança, tal, tal, tal. Já. A pena de detenção de seis meses a dois anos. Seis meses a dois anos. Ok, gente? É isso. Maravilha. Espero que vocês tenham gostado, curtido, acompanhado, aprendido. Então, alguns pedidos finais. Primeiro, tirem uma foto. Eu quero de verdade conhecer o ambiente de estudo de vocês e saber o quanto que vocês estão gostando disso. Então, nós tivemos aqui, sei lá, quantas horas? Mais de três horas, eu acho. Três horas e pouco de aula. Resolvendo 100 questões, onde nós falamos da fundamentação, forma de pensar, forma de construção da questão. Claro, nós não paramos cada questão para dizer, olha, esse artigo diz isso, diz isso, diz isso, porque eu já considero que você já tenha lido. Mas eu não considero que você tenha acertado tudo. Se você acertou, sei lá, mais de 60% das questões, caraca, você é um keniano, você está lá na frente. Então, você tem condições aí até de aumentar esse percentual de acertos ao longo do tempo. Assim como aquelas pessoas que acertaram, sei lá, menos de 50. É normal. A natureza não dá salto. Gente, quando eu comecei a estudar o ECA, aliás, o ECA não, né? Porque, como eu disse, não cai no meu concurso. Eu ia para a área fiscal sempre. Quando eu comecei a estudar a Lei 8666, eu dormia, que nem uma criança. Dormi. Então, eu estava no ônibus no 48, lá em Natal. Quem é de Natal conhece esse sofrimento, que é o ônibus 48. Eu lendo lá. E, assim, o ônibus demorava 40 e poucos minutos para chegar onde eu queria. Meu trabalho, por exemplo. Então, eu estava lá lendo a 8666. Eu dormia no ônibus, assim, de roncar. Vocês não têm noção. Só que eu continuei insistindo. Não, tem alguma coisa errada. Peraí, vou estudar por partes, vou mudar meu método de estudo, porque eu sei que eu só vou conseguir passar. Se eu conseguir ultrapassar esse meu obstáculo. Mas, às vezes, é chato. Não é o caso, gente. É que é legal. Espero que vocês tenham gostado. Tá certo? Então, enfrentem. Continuem em movimento. Isso é o mais importante. É o movimento que vai levar ao seu resultado. Ah, não passou nesse concurso agora. Use esse aprendizado para o próximo e façam valer a pena. De verdade. Só não passa quem sai da fila. Não adianta só querer. Tem que entrar em movimento. Um abraço. Tchau.